Tá ligado? Tá começando mais um vídeo, galera. E, galera, estamos saindo aqui agora, nesse momento, de Famalicão. Eu vou esperar esse tio passar. Esse aí também. Eu já vou ver o GPSzinho. E, galera, estamos saindo de Famalicão aqui. A gente veio visitar nossos amigos aí. Se você não viu, tem o vídeo que nós estamos... Eu não sei quem tá mandando eu vir pra cá, na verdade. Nós provamos uns salgadinhos aí do mercado. E... Nós estávamos na casa deles, né? E agora a gente gravou esse vídeo aí... Com eles, né? Então, galera, se você não viu já, veja o vídeo aqui no canto direito superior da tua tela aí. O vídeo nós lá que gravamos com eles. E agora estamos indo na rodovia, né, galera? Eu tô com o meu Via Verde aqui, ó. Depois eu mostro mais detalhes pra vocês. E ficava aquele questionamento, né? Será que dava pra andar de moto 125 na autoestrada? E eu tô andando, galera. Eu acho que, a partir de agora, eu vou fechar a viseira, galera. Porque tá muito vento. E aqui voa bastante pedrinha no olho e tal. Vocês me desculpem um pouco o áudio aí. Mas eu acho que ainda assim vai dar pra escutar. Mas eu vou fechar a viseira agora, beleza? Opa lá. Beleza, galera. Eu acho que provavelmente deu uma abafadinha aí. Vocês devem ter sentido que abafou um pouco. Mas eu acho que não vai atrapalhar tanto assim, galera. Aqui eu vou ficar na direita, né? E o Via Verde é aquele ali, ó. Aquele Vzinho ali no meio, ó. É ali que eu vou mirar. E aqui, galera, ó. Já o pedágio é assim, ó. Não acendeu luzinha nenhuma. E é isso, galera. Vou só regular o retrovisor aqui. Aí. Vila do Conde e Vila do Pastel. Let's go, my friends. Então, galera, estamos entrando aqui na A7, galera. É a rodovia aí, a autoestrada aí. De Portugal, né? De Praga, né? E Vila do Conde. Deixa eu até Vila do Conde. Eu quero entrar. O que vem daí de paz? Muito bem. E é isso, galera. Será que dava, então, pra motinha andar aqui? A resposta é sim, dá pra andar. E, galera, se eu acelerar tudo que dá, Nessa moto aqui, Eu não chego nem perto do limite da via, galera. Não sei se vocês viram ali, Antes, ali atrás da flaquinha, Ela é 120, o limite dessa via aqui. E aqui é bastante subida e descida e tal. Vocês vão ver que na descida a gente vai dar 110, 111, aí. Então, eu vou passar nesse ali atrás. Não sei se vocês viram. E tem um pezinho na moto também. Nós estamos levando roupa e coisa. Tem gente que gozou lá na casa desses outros amigos aí. Que estamos ontem lá. Isso aí era 9 e tal. Levamos, assim, uma meia horinha pra chegar na casa deles. E é uma meia horinha que vai dar esse vídeo. Eu quero ver se deixa esse vídeo inteiro. Vocês podem ver quilometragem ali, ó. 6.200 quilômetros. Vocês vão ver mais ou menos aí o quanto que dá aqui a chegada na casa, ó. E, galera, aqui eu tô a 80 por hora. Mas aqui é meio que a subir, galera. Então, a moto, ela dá uma sofridinha na subida aí. Como um, dois e por mais peso, né, galera. Então, vocês vão ver. Mas assim que der, Nós vamos acelerar tudo o que dá com essa moto aqui. E, ainda assim, não vamos estar no limite da via, galera. Eu vou ficar por 18 quilômetros. Igual vocês podem ver aqui, ó. 18 quilômetros eu vou estar nessa rodovia. Enquanto se me preocupar em entrar, né, em saídas e tal, né. É de 18 quilômetros. Olha aí. E é isso, galera. Eu vou mostrar a velocidade real. Porque, como eu posso andar 120 aqui. E a moto não atinge esse valor. Eu não preciso camuflado, eu não preciso nem nada esconder no YouTube. Eu tô dentro do limite da via, né. E a PCC que eu posso andar na via. Então, a boa batalha, galera, é que me pega. Vamos ver. Salve, galera. Tô passando aqui em forma de áudio. Pra dizer que o vídeo agora vai ter uma timelapse bem grande, assim, vamos dizer. Porque esse vídeo tava com uns 25 minutos, mais ou menos. Que eu gravei, né, de uma cidade a outra, né. Na autoestrada, no final da tarde. É uma paisagem bem bonita, mas pena que o áudio ficou bem ruim. Ficou muito barulho do motor da moto e muito barulho de vento, tá. Então, a gente vai melhorar isso aí nos próximos motovlogs na autoestrada, principalmente. Porque os motovlogs dentro da cidade já tão bons, já tão legais. Com mídia mod, dá pra gravar normal. Mas, na autoestrada, eu achei que não ia influenciar tanto e ficou bem ruim, galera. Então, vai ter uma timelapse aqui. E no começo, né, que você já viu. E no final, que eu tô com a viseira aberta e em menos velocidade. Você consegue escutar o que eu tô falando. E no meio do vídeo, você praticamente não consegue escutar. Então, veja essa paisagem aí. Vai vendo aí quanto que a moto pega. E no final, eu retorno com o vídeo normal, beleza. E a gente vai melhorar isso aqui pros próximos vídeos, tá. Quando tiver moto na autoestrada, eu vou colocar o microfone interno. Eu vou fazer uns testes e tal. Mas eu já sei o que eu tenho que melhorar pra sair bom a próxima vez, beleza. Então, segue o vídeo aí. Segue a timelapse. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?